Ela quer nós que é da vida louco, ela fode com os amigos da boca Ela quer nós que é da vida louco, ela fode com os amigos da boca Véi novinha, porra, dá pra tropa toda Véi novinha, porra, dá pra tropa toda Eu passei no baile e ela quer me dar MT de Glock, meu mano india cá Com o perdão pra fora só pra me amostrar Mais um alemão do mapa eu vou eliminar Eu passei no baile e tu sarrou em mim Amor, sou madrima, cheio de din-din